No chamado golpe do PIX, os criminosos fingem que são da Receita Federal e mandam mensagens solicitando um PIX para agilizar uma suposta restituição do imposto de renda. O falso pedido é feito por meio de um SMS e o usuário é levado a clicar em um link. Essa época de restituição de imposto de renda é uma época muito propícia a esse tipo de golpe. Como funciona essa fraude? Você recebe um SMS no seu próprio celular e quando você abre o SMS aparece um link informando que a sua restituição será paga através do link. Você clica naquele link e ele já apresenta para você o pagamento de um PIX, que não é um PIX para a Receita Federal. E aí ele informa que aquele PIX na verdade se trata de uma taxa que vai ser paga para o Banco Central, que não é verdade. E aí o contribuinte achando que vai ter a sua restituição paga, ele faz esse pagamento desse PIX e cai nesse tipo de golpe. Só que o golpe não para por aí. Além do PIX enviado e consequentemente do dinheiro perdido, os criminosos roubam ainda os dados pessoais das vítimas. E é aí que mora o maior perigo. Este especialista em segurança digital alerta que em posse das informações pessoais, os criminosos podem cometer uma série de outros golpes. Quando a gente cria nesses links, a gente acaba colocando outras informações complementares. E essas informações complementares podem ser usadas para posteriormente ser utilizadas em outro tipo de crime. Como fazer um empréstimo no seu nome, como dizer que aconteceu um saque na sua conta e que de fato não aconteceu. Então assim, isso são usados de maneira de engenharia social para que eu guarde essas informações e utilize-se para as outras práticas criminosas. O contribuinte que aguarda a restituição do imposto de renda precisa ficar atento e tomar alguns cuidados para não cair neste golpe. Não clique em nenhum link estranho. Observar os canais oficiais. Você tem um Gov.br que você pode conseguir verificar os aplicativos do governo federal. Sempre que tiver um link do governo vai estar lá um gov.br. Então isso é muito importante observar. Se você tiver dúvidas, procurar canais oficiais do governo federal, certo? Então assim, a gente evitar estar clicando em um link. Porque além do link querer algumas informações a mais, às vezes eles podem infectar o seu dispositivo ou seu computador e aí coletar outras informações que você não gostaria. Tenha cuidado porque toda e qualquer restituição da Receita Federal é feita diretamente na conta corrente informada pelo contribuinte quando ele fez a declaração do imposto de renda. Então é o único canal, a única forma dele obter a sua restituição é através desse depósito que a Receita faz na conta do contribuinte sem que ele precise tomar ação alguma e pagar nenhum tipo de taxa. O contribuinte que desejar ainda pode fazer esse tipo de denúncia tanto numa delegacia de polícia, abrindo boletim de ocorrência, porque se trata de um crime cibernético, ou ele pode acessar a página da Receita Federal, buscar a ouvidoria e fazer o registro da sua reclamação.